Feliz Ano Novo. Hoje vamos começar o terceiro período do ano letivo. Hoje, depois da cerimônia de início das atividades, eu vou recolher as lições de casa de inverno e então encerramos, está bem? Vocês precisam deixar de lado a preguiça do inverno e começar a estudar pros exames de admissão, combinado? Se aproximem bastante antes de trocarem de turmas. Vamos trocar de turma? Talvez quando chegar no terceiro ano eu acabe na mesma turma que Tsubomi. Sim, e eu tenho mais um aviso pra dar a vocês. Tsubomi Takane, da turma 3, vai se mudar no mês que vem. Como assim? Hã? Ela vai se mudar? Peraí, peraí. Isso é repentino demais, não tô conseguindo processar. Eu tava planejando contar pra ela o que eu sinto logo depois que os exames de admissão terminassem. Nós ainda devíamos ter mais um ano, não é? Não, peraí. Eu ainda, eu ainda não fiz nada. Nada aconteceu. Eu preciso me declarar pra ela. O que foi, Kageyama? Por acaso esqueceu a lição de casa? Não! Pelo que eu me lembro, o Mob sente alguma coisa pela Takane. Mas... Ela é a maior estrela dessa escola, amigão. Como vai encarar todos esses rivais? Me conta, Mob. Quem pode ser o B? O B? Me conta, eu sou o B?